Forma de Qualidade CNA, parceria com a Embrapa e as Associações de Raças Bovinas. O Sistema CNA-SENAR mantém ainda a Faculdade CNA, que forma profissionais em graduação e pós-graduação para atuar na agricultura e na pecuária. Produzir alimentos de qualidade, gerar emprego e renda. Ao trabalhar pelo agro, o Sistema CNA-SENAR reafirma seu compromisso com o Brasil. O Brasil possui uma carga muito elevada de tributos. Com um sistema de cobrança muito complexo, é preciso simplificar. É preciso facilitar a forma de arrecadação. A CNA apoia uma reforma que não aumente a carga tributária e que torne mais fácil a vida de todos os brasileiros. Simplificar sim. Aumentar não. CNA. Sempre com o produtor. O Sistema CNA representa mais de 2 milhões de produtores rurais em todo o país. É formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e Instituto CNA. A representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2 mil sindicatos rurais nos municípios. Os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação. Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho é ao. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live dos programas de certificação de raças bovinas. Para quem está assistindo hoje pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Daniela Schneider, eu sou assessora do Instituto CNA e zootecnista. E é com muito prazer que vamos dar início hoje à nossa última live dos programas de certificação. Contamos hoje com a presença do Eliel Palamin, responsável técnico do protocolo Carne Waguio Certificada. Eduardo Grandal, responsável técnico do protocolo Carne Rúbia Galega Certificada. E, novamente, Paulo Vicente Costa, que é coordenador dos protocolos de rastreabilidade da CNA. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar, eu queria lembrar que esta live está sendo transmitida nas redes sociais do Sistema CNA. E, depois, ela vai ficar salva no YouTube para que a gente possa fazer o compartilhamento para quem não pôde assistir aqui agora, ao vivo. Então, na live de hoje, nós vamos falar sobre dois programas de certificação que geram cortes com características totalmente diferentes. Um com o alto teor de marmoreio, que é a carne dos animais das raças waguio, e a outra carne, que é considerada uma carne mais magra, que é a carne dos animais da raça rúbia galega. E, hoje, a gente finaliza a série de três lives, que contamos com a presença já de Angus, Charolês, Devon, Herifor, e hoje com rúbia galega e waguio. E, assim, a gente quer mostrar que os protocolos de rastreadibilidade, eles atendem a diferentes exigências de cada um dos consumidores, né? E é um mercado que está em franca expansão, que conta com o pecuarista brasileiro para continuar esse crescimento. E a inclusão desses pecuaristas nos programas de certificação significa um ganho de receita para aqueles que investem em melhoramento genético, em busca de animais mais precoces, com melhor rendimento de carcaça, e que, no final, vai resultar em cortes que podemos considerar como prêmio e superprêmio, por exemplo. Então, tem espaço. O Brasil ainda importa muita carne, principalmente dos países vizinhos. Mas eu acredito que esse mercado de carnes de qualidade diferenciada pode ser totalmente nosso, porque os produtores aqui do Brasil, eles não deixam a desejar, e os animais também criados aqui têm a capacidade de dar essas carnes diferenciadas que o consumidor tanto procura. Então, os nossos convidados de hoje, o Eliel e o Eduardo, vão falar sobre os programas de certificação, né? E a gente também vai bater um papo aqui sobre essas tendências de mercado. Essa live deve durar em torno de uma hora, e nós contamos com a participação de vocês que estamos assistindo aí de casa. Para a gente começar, eu vou pedir para o Eliel já fazer uma apresentação pessoal e seguir da apresentação do programa Carne e Baguio Certificada, tá? Eliel, a palavra é sua, fique à vontade. Uma boa tarde, boa tarde, Paulo, Daniela, boa tarde, Eduardo. É um prazer enorme e a oportunidade das associações estarem aqui explicando, informando, para que os consumidores saibam o que estão adquirindo, né? A hora que vão comprar as suas carnes, né? Então, eu sou o Eliel, médico veterinário, já trabalho com o Aguio, já faz 15 anos. Estou desde o início, vamos dizer, do momento em que a empresa Yakult, né? Começou a trabalhar na parte genética dessa raça. Ela foi a pioneira no Brasil, então eu sou médico veterinário ali da empresa. Trabalho junto com a associação no Conselho Deliberativo Técnico desde o ano de 2016 e atualmente eu sou o responsável técnico do protocolo. Então, eu vou passar rapidamente como que está funcionando o nosso protocolo de raças, né? O histórico, ela chegou em 1992 e a associação foi fundada em 1997. Atualmente, o presidente é o Daniel Steinbruch, a sede da associação Embragança Paulista. Hoje, são 50 associados com registros de 7 mil animais P.O. e por volta de 40 mil animais de cruzamento. Distribuídos em quase todos os estados do Brasil. São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins e o Distrito Federal. Eu peguei aqui um pouco das notícias mais atuais que ocorreram da raça nas mídias sociais, né? Então, a China, em busca de carne de wargill, o mercado de carnes nobres, impulsionando a procura pela genética, Kobe Premium, uma empresa onde teve recordes de preço de wargill, e notícias sobre caminhos para um bom marmoreio. Então, assim, a raça realmente está em ascensão, a busca pela essa carne está sendo muito aquecida, né? E aí? Aí também eu peguei essa notícia, né? No verdadeiro bifcove, você pode estar sendo enganado. Isso aconteceu no portal DBO. Realmente, olha o que acontece, né? Se a gente não trabalhar com a certificação, uso impróprio de nome de raça, menção totalmente equivocada, né? Preços abusivos, carnes que não tem nada a ver com a nossa genética e também informações aleatórias, né? Olha aí, o adesivo de wargill sem controle nenhum de rastrabilidade, né? Então, isso é o que o protocolo permite. Permite que a gente produza carnes e cortes rastreados de animais identificados, onde tudo isso vai ser muito transparente para o consumidor, né? Então, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, do nosso protocolo das raças wargill, né? Então, são duas raças, que é a wargill kurongi, conhecida como a raça de animais de pelagem preta, a wargill akaushi, que é a de pelagem marrom. Já está no protocolo também o wargill mukaku, que é o mocho, e o tankaku, que é de chifre curto. Porém, ainda essas duas raças não se encontram fora do Japão, tá? Mas a gente já incluiu. No protocolo também vai ter a parte de cruzamento. Então, a gente também realiza a certificação de animais de cruzamento. Então, aqui tem duas imagens, né? O wargill exemplar de um touro, o wargill kurongi. E, ao lado direito, o wargill akaushi, de pelagem marrom. Qual que é a diferença deles? É que o preto produz uma carne com mais marmoreio e o marrom de uma melhor adaptação, melhor resistência a carrapatos. Existem dois selos de certificação na raça wargill, o puro e o cruzado. Então, o consumidor consegue identificar qual carne que ele está consumindo. Se é de animal puro, onde vai ter um valor agregado a mais, ou cruzamento, né? Então, isso a gente encontra também no site da CNA, que é ranimal.cnabrasil.org.br, que é o que o protocolo de wargill oferece aos consumidores. Todos os animais têm que ser rastreados. Composição mínima de 50% de sangue, o wargill kurongi ou o wargill akaushi. A avaliação da cronologia dentária é de até o apontamento do oitavo dente. Machos castrados, 100% têm que ser machos castrados e fêmeas. Cobertura mínima de gordura é 4 milímetros. E abates, desossos porcionamentos, têm que ser em plantas credenciadas no programa Carne Olho Certificado. Como eu disse, rastreadibilidade, né? Aqui, a gente está fazendo a rastreadibilidade do animal que futuramente vai ser abatido. Então, a partir da desmama, a gente consegue já realizar essa vistoria do animal na fazenda, no criador, para poder seguir com esse documento até o abate. Então, aqui eu pego um exemplo de um animal puro, onde a mãe está com a marca da associação, e aí a gente tem a rastreadibilidade do bezerro, que vai seguir com informações de DNA, data de nascimento, um papel, que é o pedigree desse animal, até o abate. E no cruzamento, esse aqui é um exemplar de um animal já pronto para abate, né? O aguil são carcaças extremamente pesadas, a média de carcaças é de 700 quilos. Hoje, a idade de abate de um animal puro está abaixando, está em média de 28 meses com 700 quilos. Então, a eficiência da criação do aguil tem que ser muito técnica para poder atingir esses resultados. E aqui há uma imagem do animal cruzado, né? É uma vaca meio-sangue, o aguil melore, onde é feito o controle de genealogia dela para a gente poder registrar os filhos desse animal. Então, aqui são exemplos de cruzamentos que ocorrem da raça o aguil para a produção de carne. Então, aqui temos imagens de o aguil com o Herifor, aqui é o aguil com angus, aqui são o aguil com F1 melore cimental, fazenda em Coxim, Mato Grosso do Sul, aqui cruzamento o aguil com o melore em Brasilândia, Mato Grosso do Sul, aqui tem um outro cruzamento que é Kuroge, onde na imagem são os bezerros pretos, e o Acaúche são de pele amarronzada, né? Então, são F1, as mães F1 meloreangos cruzadas com o aguil puro, ou o aguil Kuroge puro, ou o aguil Acaúche puro. Essa fazenda em São João da Ponte, Minas Gerais. Então, aqui estão os documentos que vão seguir com os animais para o abate. Então, o técnico recebe documentação de RGD, CCG, nota fiscal, toda a parte de rastreadibilidade para poder seguir com os animais para o abate. Se a propriedade mandar o animal sem a documentação, o técnico não tem como comprovar que aquele animal tem a rastreadibilidade, então o animal deixa de ser certificado. Estabelecimentos de abate de Zóssia entre postos, então eles firmam um convênio com a associação ali, tem que ter um serviço de inspeção implantado, e ser vistoriado e habilitado previamente, segundo os requisitos operacionais do nosso protocolo. Quando é realizada a solicitação de um abate, o técnico da associação entra no site da CNA, onde existe essa informação de quais são os frigoríficos habilitados, quais são os entrepostos que estão habilitados para trabalhar com a carne de o aguil. Caso não esteja, é feito todo um partido, um credenciamento para atualizar esse frigorífico junto ao site da CNA, que é a detentora de todos os protocolos de raça. O processo de abate, então, documentação, GTA, nota fiscal, registro, seja definitivo, controle de genealogia do cruzado, todos esses documentos o técnico tem em mãos para comprovar que aquele animal será abatido, ele foi rastreado. Faça a vistoria pré-abate, que é a vistoria de curral, onde a gente observa fenótipo, vê instalações, se está tudo correto, se não tem animais machucados, isso a gente tem que reportar essa situação para o criador, no qual nós fomos chamados. E a vistoria pós-abate, animais com também fenótipo, castrados, acabamento, tudo isso a gente faz dentro da indústria frigorífica, que são os critérios para poder fazer a certificação. Identificamos as carcaças com dois carimbos diferentes, em carcaças que os animais são puros, o W, e quando é cruzado, WC. E vai ser identificadas essas carcaças na hora da desossa, onde a gente pode utilizar o selo do puro, que é o dourado, ou o WC, no caso de cruzamento. O técnico acompanha todos os processos, desde o abate, desossas, e também produção de hambúrgueres, ou industrialização dessas carnes que vão ser embaladas, certificadas. Uma diferencial que a raça oagil possui é altos marmoreios. Nós classificamos, de acordo com essa tabela que vai de 1 a 12, o grau de marmoreio de cada animal. Todos os animais recebem essa classificação pelo técnico, onde essa classificação vai ser trabalhada de acordo com a valorização do corte lá na hora da venda dessa carne. Então o animal é identificado, o contrafilé desse animal onde já é feita a avaliação segue com o número do brinco, fazemos individualmente a classificação de marmoreio, essa classificação vai nos auxiliar e colaborar na colheita de dados para informação futuras de prova de melhoramento genético da raça. Então a gente sabe que aquele acasalamento, que o animal foi abatido com tal idade, com tal acabamento, com tal grau de marmoreio, e a gente tem um banco de dados muito importante que, junto com a associação, a gente consegue transmitir essas informações para o criador trabalhar no próprio rebanho. Aqui é um exemplo das carnes marmorizadas no aguinho, picanha e o contrafilé. O marmoreio influencia, qual seria a característica do marmoreio? Ele é essencial, ele é o que oferece um sabor indescritível, baseia-se em um perfil de ácidos graxos monoinsaturados, que é a única raça que produz esse teor de ácidos graxos, que ele é rico em ômega 3, ômega 6 e ácido oleico, e isso equivale a uma gordura saudável que o nosso corpo precisa. Então cortes magros não significam necessariamente uma melhor saúde. Isso a gente trabalhou em pesquisas, então existem trabalhos científicos nos Estados Unidos, na Austrália, aqui é um dos trabalhos científicos, onde uma sociedade de cardiologia, ele consegue indicar o consumo de carnes no aguinho, porque ele vai fazer bem a saúde do consumidor. Então isso aqui é o que compõe o marmoreio, o marmoreio do aguinho, ácido linoleico conjugado. Então ele vai potencializar os benefícios à saúde humana, incluindo inibição de carcinogênesis, redução de taxa de deposição de gordura, alteração da resposta imune, redução de lipídios e efeitos anti-aterogênicos. Então ele é bom também para o colesterol. Então os dados que o técnico adquire junto, durante o protocolo de certificação, ele pega todas as informações, registro, idade de abate, rendimento de carcaça, cobertura de gordura, classificação de marmoreio, isso tudo vai sair no banco de informações, banco de dados de informações, da criação da associação, onde a gente vai trabalhar em prova de melhoramento genético. Aqui seriam as fotos da produção, do produto final, com o selo da certificação. Então ele fica bem ao lado ali da marca, onde isso é uma proposta, o consumidor logo que for comprar essa carne de o aguil, ele identifica que aquela carne foi certificada e com qual selo que ela está, seja puro ou cruzado. Só as empresas participantes hoje da associação, existem a o aguil Bragança, Bosque Belo, Kenstara, Fazenda Alegria, Doce Vida, o aguil Invernada Santa Fé, Coroados, Guidara, Swift, Intermeso, Alto Paraíso, o aguil Noma e o aguil JC. São essas empresas que hoje realizam a comercialização verticalizada no mercado consumidor. Como eu disse, o protocolo também atua na parte de industrialização, produção de hambúrgueres. Aqui são duas empresas grandes que trabalham com essa produção, que é Intermeso, e aqui é o hambúrguer cara preta o aguil. Como que a gente faz no caso de um consumidor chegar na compra dessa carne e não ter o selo do aguil? Então ele pode colaborar nessa parte de denúncias, enviando para a associação a foto, a imagem dessa carne com a rotulagem. A associação vai fazer o papel de envio para o CNA. O CNA vai traduzir essas informações para o mapa e atuando diretamente nas indústrias frigoríficas. E também um outro contribuinte que faz a parte de fiscalização é o PROCON, para poder ajudar nesse controle também de fraudes que ocorrem com as carnes da certificação. Então o selo de certificação é a garantia exclusiva do produto aguil. Como informar, aqui eu peguei uma proposta de divulgação que a Fazenda Alegria está informando através das mídias sociais. Não compre gato por lebre. Por quê? Ou seja, também eles sofrem com esse processo, esses problemas de fraudes de carnes que estejam no mercado que não foram certificadas. E isso faz com que o consumidor está sendo enganado. Então o nosso papel, papel da associação, papel dos criadores é informar. A gente precisa informar, informar, informar o consumidor. aqui eu peguei, isso é muito recente, que a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela evidenciou aqui no seu, na sua divulgação aqui no site da Scott Consultoria, eu vou ver se eu consigo ler aqui, porque ficou pequeno, onde ela diz, né, que o Brasil já conquistou muitos mercados importantes, mas para conseguir outros, temos de trabalhar com certificação, rastreadibilidade, ficarmos livres de vacina contra a febre afetora, exemplificou, enfim, cumprir protocolos e mais protocolos. Para a gente atender mercado de exportação, a gente precisa atender, fazer a lição de casa para poder entregar um produto de extrema qualidade a pessoas que estão ali fora para comprar a nossa carne. E para finalizar, somos os responsáveis atualmente pelo protocolo das carnes Waguio certificado, ele é como responsável, a suplente a Iris Santana e o contato da associação, caso alguém tenha dúvida ou queira ingressar nesse protocolo de raça. É isso por enquanto, gente. Muito obrigada, Eliel. Agora a gente já vai seguir com a apresentação do Eduardo para depois a gente começar com as perguntas, tá ok? Eduardo, conta para a gente um pouquinho sobre o seu protocolo, o protocolo Carne Rúbia Galega certificada e eu sei que essa carne é totalmente diferente do que a gente já tratou nas lives seguintes. Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, boa tarde, Dani, boa tarde, Paulo, Eliel. primeiro é um prazer participar com vocês desse público que acompanha a CNA, levar informação sobre todos os protocolos. Meu nome é Eduardo Grandal, eu sou diretor técnico da empresa GMG, que é a empresa que é responsável pela introdução de algumas genéticas bovinas no Brasil, entre elas, o objeto dessa live, que é no caso a Rúbia Galega. Nosso programa é um pouquinho diferente dos demais, porque nós somos uma empresa especializada na organização de processos produtivos para atender especificamente o varejo, onde a gente tem como algumas premissas toda a parte de sustentabilidade e principalmente o que interfere diretamente na saúde do consumidor, que é a saúde humana. Nós temos um centro técnico aqui em São Paulo, a Fazenda Mosqueira Grandal, onde a gente desenvolve tecnologias ali para a criação dos diversos produtos que a gente oferece ao mercado. esse programa ele tem como três princípios de qualidade, qualidade do alimento, que é fundamental para que o consumidor tenha acesso a um produto de primeira qualidade, com benefícios à sua saúde, a qualidade do sistema produtivo e a qualidade genética. Nosso cliente, como eu disse, é o grupo Pão de Açúcar, Rubia Galega é exclusiva do grupo Pão de Açúcar, é um projeto que se iniciou em 2004, em 2019 nós inseminamos 120 mil vacas, gerando aproximadamente entre 50 e 60 mil animais para venda anual pelo grupo. São 18 produtores e todos eles produzindo especificamente para o grupo Pão de Açúcar com exclusividade. É um programa que nós acompanhamos ele desde a inseminação, nascimento, desmama, engorda e abate. Aqui nós trabalhamos no momento de abate com uma certificadora que é SBC aqui de Botucatu, que ela faz o acompanhamento e toda a gestão dos animais que chegam para o abate nas unidades frigoríficas que fazem o abate. No caso é o JBS, quem realiza o abate do Rubé Galega na modalidade de prestação de serviços para o Pão de Açúcar. Aqui é um pouquinho uma exemplificação de todo o conceito do programa, desde a origem genética ao SEMI que chega no Brasil, vai para as fazendas, tem o sistema de produção, os animais vão para o frigorífico, tem o abate, desossa, depois viajam para o centro, essa carne viaja para o centro de distribuição do grupo Pão de Açúcar, vai para as lojas, onde vai para as gôndolas e diretamente à casa do consumidor e aí tem uma novidade dentro do nosso processo que é um estudo científico que a gente realizou com o Incor durante cinco anos para comprovar toda a parte de saúde de quem consome essa carne. Nós fizemos um estudo comparativo da carne de Rubé Galega com a carne de mercado relacionado a marcadores inflamatórios. Esse estudo vai ser divulgado agora nos próximos meses, mas os resultados são muito interessantes para quem busca saúde. Um pouquinho da origem da genética, isso vem lá da Galícia, onde é muito conhecido pela catedral, pelo caminho de Santiago de Compostela, essa é a origem da genética. Galícia junto com o Japão são os dois principais produtores de frutos do mar, essa foto aqui ela representa uma produção de bateias onde se produzem os mexilhões, não é um mar aí não, é um mar porém é uma fábrica, uma indústria de produtividade. Aqui é uma foto que exemplifica onde é a genética fontal e a estrutura que tem ali na Galícia. Aqui uma foto de um dos exemplares da raça, um touro chamado conde, foi muito utilizado aqui no Brasil. Para o pão de açúcar nós produzimos com exclusividade dois produtos, um animal que é abatido aos 10, 11 meses de idade, que é o terneiro, e outro animal que é o novilho, onde a idade média de abate são 16 meses. Isso tudo graças à precocidade da raça, então com esse processo de produção graças a essa precocidade da raça, a gente consegue menos consumo de água que cada vez a cada ano que passa a água é um problema mundial, menos consumo de alimentos onde se pode destinar os alimentos para outras atividades, menos gás metano, em relação à média de abate no Brasil, nós somos em relação à idade de abate três vezes mais eficiente, nós temos a idade média de abate no Brasil são quase 40 meses, e também a gente consegue, graças aos rendimentos tanto de desossa quanto de carcaça, ter um aproveitamento melhor da carcaça, aqui algumas fotos que exemplificam esse animal de 10 meses, todo o processo de produção, aqui já é o animal entre 12 e 20 meses, que é o animal de 16 meses de média, que é um novilho, no caso da rubé galega, nesse cruzamento com o Nelore, ela se caracteriza também por um alto rendimento de desossa, entre 78 e 84%, isso é o que interessa diretamente tanto ao varejo quanto à indústria frigorífica, porque eu produzo mais carne e menos carcaças, preciso de menos carcaças para produzir um volume maior de carne. Rendimento que interessa ao produtor, que é o rendimento de carcaça, aqui nós vamos dar ordem de 58% a 62%. E como a gente pôde ver aqui nessa imagem, a gente vê que são carcaças com baixo teor de gordura, sempre existiu aqui no Brasil um mito relacionado que a carne para ser macia ela tem que ter muita gordura e tal, isso não é verdade, os estudos já comprovam que a gordura influencia de 3% a 5% somente na maciez da carne e o que manda na maciez é a composição de fibras que vai dar realmente a maciez. A gordura é o que vai dar mais sabor ou menos sabor. aqui um pouquinho de todo um dos pilares do projeto que é toda a parte de sustentabilidade aqui são alguns exemplos e algumas fazendas no Mato Grosso São Paulo também uma fazenda que faz a ILPF que é a integração lavoura pecuária agricultura que é muito interessante também aqui mais exemplos de sustentabilidade quando a gente fala em sustentabilidade o nosso sistema está dividido em cinco pilares social ambiental rastreadibilidade bem-estar animal e a parte econômica então aqui é um pequeno exemplo nós temos um checklist de 200 itens aproximadamente onde eles são anualmente as fazendas são visitadas pela equipe da Aliança da Terra no programa Produzindo Certo e a gente consegue fazer uma análise de cada um desses cinco pilares e a gente cria junto com o produtor caso ele tenha alguma deficiência em algum dos pontos a gente consegue criar um programa de evolução continuada que é isso que a gente oferece para o cliente do pão de açúcar a garantia de todo sistema de produtividade ele está em conformidade no ano passado que foi um ano muito complicado aqui no Brasil em relação às queimadas nós fizemos um monitoramento junto com a Aliança da Terra onde todas as fazendas do programa foram monitoradas se havia alguma delas com focos de incêndio e aqui é um dos exemplos de uma fazenda no Mato Grosso onde a gente vê os focos de incêndio próximos da fazenda porém nós não tivemos nenhum foco nas fazendas inclusive a gente entregou um relatório para a ministra da agricultura o ano passado junto com o embaixador da Espanha e dois produtores que a gente entregou um relatório bem detalhado para ela para que acompanhasse também todo o processo porque isso é fundamental quando a gente fala em sustentabilidade não é só dizer a gente tem que provar também que isso faz parte de toda a transparência do processo então hoje nós somos 36 produtores utilizando as nossas genéticas são 15 anos no caso do Rubiagalega produzindo carne bovina saudável e com exclusividade para o grupo pão de açúcar são cerca de 190 mil inseminações 546 mil hectares estão envolvidos nessas propriedades produtoras 65% de área intacta totalmente preservada que é até um aspecto que a ministra ficou assim que ficou muito interessado nesse assunto também porque é uma grande produtividade uma grande produção porém com toda a parte socioambiental muito bem cuidada e trabalhada estamos falando mais de 3.500 quilômetros de rios e mais de 1.500 trabalhadores então isso aqui é um pouquinho para dar um pouquinho a ideia do que são os pilares onde a equipe da Aliança da Terra produzindo certo fazem o trabalho nas fazendas e a SBC faz o trabalho de certificação seguindo todos os critérios e padronização do protocolo organizado pela CNA que além de tudo é uma grande iniciativa porque é uma forma de que a gente pode garantir ao consumidor sempre um produto de qualidade e que o consumidor tenha a origem desse produto aqui é um pequeno exemplo em 2003 esse é meu pai que está aí na foto nós somos reconhecidos lá pelo governo da Galícia como os embaixadores dos produtos galegos no Brasil eu passei um pouquinho rápido aqui porque a Daniele já ela fica brigando aqui com a gente ela tem que falar rápido e tal então era isso depois no decorrer se alguém tiver mais alguma dúvida a gente vai trocando a informação Obrigada Eduardo eu queria abrir o leque para a gente conversar um pouco sobre o geral assim com o Paulo eu vou começar com a primeira pergunta para ele que é a seguinte Paulo qual é a diferença entre as carnes que são chamadas de carne premium que são essas carnes certificadas que tem algo a mais para essas carnes comum explica para a gente num geral assim Olá Daniele boa tarde boa tarde Eduardo Eliel prazer estar aqui com vocês Daniele quando a gente vê o termo premium sendo muito utilizado a gente até fica numa sinuca de bico porque esse é um termo que ele ainda não está regulamentado então ele é amplamente utilizado a gente vê ele sendo difundido inclusive mas a questão do termo premium no Brasil ainda não está regulamentado para dizer o que é uma carne premium porém a gente vê a questão da carne gourmet ou a carne de alta qualidade ou a carne premium mesmo com alguns diferenciais dentro do frigorífico que nada mais é do que alguns parâmetros que eles controlam para a produção dessa carne a respeito disso então é controlado principalmente a questão da idade do animal se esse animal ele é um macho uma fêmea ou um macho castrado questões relacionadas a pH marmoreio a coloração da carne também podem ser verificada depois do período de refrigeração então a gente vê com bons olhos né a questão por mais que o termo ainda não esteja regulamentado é o termo premium ele traz aí uma melhoria na qualidade da carne e isso vai ao encontro das necessidades de consumo né a gente vê clientes comprando carnes diferenciadas e cada vez mais querendo saborear carnes com um padrão diferenciado de qualidade e isso só agrega ao rebanho nacional brasileiro e você acha que esse mercado está crescendo como é que você visualiza de fato essas carnes que estão no mercado aí diferenciadas você acha que tem espaço para novos produtores você acha que a gente ainda importa como é que você como que você visualiza esse todo sem dúvida é um mercado que está em crescimento é um mercado que a gente consegue enxergar que tem ainda o potencial de expansão muito grande e uma surpresa para todo o varejo traçando um paralelo ao mercado da cerveja é que nem mesmo o varejo tinha se dado conta que os consumidores gostariam de um produto diferenciado e que estariam dispostos a pagar tão caro por ele como é hoje o mercado de cervejas que a gente tem aí no país e os consumidores consumindo muito então a gente vê que a gente ainda não tem o potencial total do mercado de carne gourmet explorado a gente tem muito ainda a fazer e o varejo ele com certeza vai ter essa surpresa também que tem muitos consumidores que estão dispostos a pagar por cortes de qualidade diferenciada e trazendo diversas informações não só a qualidade da carne como a informação relacionada ao método de produção se é um animal confinado se foi produzido a pasto entre outras informações que o mercado consumidor está cada vez mais querendo para diferenciar suas essências E além do consumidor que procura por carnes diferenciadas a gente percebe que depois que a gente fez essa live vários produtores falaram entraram em contato para saber como que faz para poder criar esses animais para ter uma carne lá na frente diferenciada e receber uma bonificação né Paulo então assim a procura vem dos dois lados a procura vem pelo produtor que ele quer receber uma a mais porque às vezes ele já faz o diferencial só que ele não sabia de um protocolo então agora ele passa a ficar sabendo de um protocolo procurar uma associação para poder receber uma bonificação em cima disso os produtores que ainda não criam a gente percebeu que tem uma movimentação para criar para receber um pouquinho a mais né e do outro lado o consumidor cada vez fica cobrando mais ele quer uma carne que dá para ele alguma segurança e qualidade diferentes né Exatamente eu acho que a gente tem aí uma oportunidade muito grande tanto para consumidores quanto para produtores de agregação de valor nessa cadeia produtiva e eu sempre digo que as carnes argentina uruguaia enfim estão aqui no Brasil porque a gente ainda não tem um processo interno de seleção adequado e com um volume que o mercado consumidor queira né claro não desmerecendo o produto dos nossos vizinhos mas nós temos produtos tão de qualidade tão boa quanto eles tem então a gente precisa sim fazer o nosso trabalho investir em carnes de qualidade na seleção genética e nos programas de certificação né é o que o Eduardo mostrou aí com relação a fala da ministra o Eliel também citou a própria ministra falando a questão de cumprir protocolos ter certificações porque é isso que o mercado consumidor ele busca né ele a diferença de uma carne tradicional como foi sua primeira pergunta né é que a carne de qualidade superior ela tem garantias né ela tem garantias de procedência garantias de idade animal enfim isso tudo agrega muito valor à cadeia produtiva como um todo e é uma coisa que acontece bastante a gente não tem surpresa na hora da compra né eu vou comprar hoje uma carne certificada de alguma das raças e aí amanhã quando eu for comprar de novo a excelência o sabor a maciez é exatamente o mesmo então assim é o mesmo sabor e marmoreio que eu vou encontrar no outro dia que eu for comprar então não muda muito né então assim é bom a gente saber disso porque às vezes o consumidor mesmo ele compra uma carne muito boa hoje e amanhã quando ele volta a carne não estava tão boa mas isso a certificação isso não acontece todo dia que ele for comprar a excelência vai ser a mesma né exatamente aqui eu posso falar enquanto consumidor né quem nunca comprou aquela picanha linda e quando assou teve a surpresa de sentir o gosto do Gossipol né então é uma surpresa muito desagradável então você comprou uma vez a picanha estava excelente ali depois de três meses você comprou de novo o sabor do 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 Gossipol né que é o produto do caroço do algodão que fica impregnado na carne então isso não os consumidores não correm esse risco consumindo carnes certificadas tem todo um padrão de qualidade que está sendo monitorado e que não vai ter esse tipo de surpresa né é um padrão de consumo onde o consumidor tem o direito de adquirir produtos que ele vai saber o que está levando para casa muito obrigada Paulo Eliel ainda nessa linha eu queria perguntar para você como é que é feita a comercialização dos animais da raça vaguil que participam do programa bom Dani eu acho que eu posso fazer uma pergunta em cima de pergunta né além do animal a gente escuta falar a carne do aguil é cara né vamos pensar no criador ele hoje dentro da associação a gente conhece cada criador a gente se envolve com cada situação né então o criador ele dentro da fazenda ele tem que trabalhar genética melhorias de pastagens rastreabilidade animal alimentação nutrição desses animais segurança alimentar desses animais né pode dar produtos aditivos ou outros que possam afetar na qualidade dessa carne como o Paulo falou gossipol né então ele tem que fazer um trabalho muito criterioso dentro da porteira pra vender o seu animal pra indústria ou pra algum outro criador então hoje ele trabalha de duas maneiras ou ele cria o animal até a desmama ou engorda esse animal pra vender pra indústria agora um outro formato que acontece e acontece de uma maneira muito rentável a ele é a verticalização comercial então ele trabalha na parte da cria desses animais a recria engorda ele vai fazer a terceirização do frigorífico quem vai fazer toda a parte de processo de abate trabalho com a carne na desossa embalagem e também ele faz a distribuição e comercialização desses cortes então são dois modelos diferentes que o criador do aguil acabou tendo que se adaptar ou seja ele vai vender proteína animal agora no mercado além de vender o boi ele pode também trabalhar na venda da proteína muito legal Eliel então vamos falar sobre bonificação porque eu acho que é bastante interessante tem uma média de bonificação que esses animais do aguil eles trazem para benefício do produtor rural eu vi lá que você tem uma tabela que vai de 1 a 12 de marmoreio quanto mais marmoreio mais bonificado o produtor é como que funciona é assim então seguindo o primeiro raciocínio o criador que ele vende o animal o animal vivo o animal em pé seja para a indústria ou para um outro criador que trabalha uma marca de carne o mercado hoje está pagando em torno de 2.2 vezes o valor da rouba convencional então o animal que pesa ali como exemplo 23 arrobas equivalente a 700 quilos multiplica-se 2.2 vezes o valor da rouba CP exalc acredito que esteja hoje em torno de 226 reais então essa é a valorização que o criador vai ter então aproximadamente acho que nesse cálculo esse animal em pé vai sair em torno de 11 mil reais 10 11 mil reais ok tem um outro formato que seria a venda da carne onde ele faz todo o processo de verticalização e vende a carne desse animal a carne de acordo com a graduação de marmoreio ela agrega valor então hoje é trabalhado mais ou menos assim marmoreio 1 abaixo de 3 é vendido a 180 reais o quilo marmoreios acima de 7 é vendido a 500 reais o quilo do contra filé então assim a gente consegue agregar um valor bem mais alto quando faz a verticalização completa um animal desse que eu citei ele pode chegar a custar ou o criador ele está recebendo de faturamento desse animal por volta de 16 17 mil reais então ou seja o Eduardo ele contribui sim para uma importante receita para o pecuarismo Obrigada Daniel eu queria fazer uma pergunta agora para o Eduardo Eduardo como que o programa Rubia Galega se destaca na pecuária brasileira Bom Dani nós iniciamos em 2000 e até 2004 o que nós fizemos foi um grande laboratório para que a gente tivesse todas as respostas as dúvidas de qualquer produtor com o pão de açúcar nós iniciamos em 2005 esse programa atualmente são 120 mil inseminações gerando aí cerca de 60 mil animais entre 50 e 60 mil animais que proporciona mais ou menos 13 mil toneladas de carne a ser comercializada por ano pão de açúcar é um dos grandes varejistas do Brasil essa carne está praticamente em quase todos os estados do Brasil então esse é o cenário um pouquinho de como nós estamos posicionados são cerca de 18 produtores inseminando inseminações 120 mil vacas ano com toda a produção vendida a gente monta uma escala de abate quando a gente finaliza a estação de monta então a gente já sabe com praticamente um ano de antecedência nós abatemos nas 52 semanas do ano a gente abate nós temos os abates a remuneração paga aos produtores é sempre orientada no CPEA coluna 6 que é a tabela máxima do CPEA no caso do terneiro que é aquele animal de 10 meses 10 a 11 meses é 20% de acréscimo tanto para macho quanto para fêmea e no caso do novilho são 7% também em cima da coluna CPEA coluna 6 7 no macho e na fêmea é só preço de macho coluna 6 também Obrigada Eduardo a gente convidou o sócio proprietário do frigorífico Calpig que é o Renato Sebastiani ele vai falar um pouquinho ele é participante do protocolo carne ou aguil certificada e ele tem um recado para o produtor rural e a gente queria passar o vídeo dele Uma das raças que a gente optou em trabalhar foi a raça Wagyu Wagyu essa raça japonesa fantástica uma das mais nobres do mundo ela hoje é certificada pela associação brasileira de criadores de bovinos da raça Wagyu uma equipe que está presente tanto na produção como no frigorífico garantindo qualidade e procedência ao consumidor final faça parte desse programa e assim você pode receber uma bonificação que pode chegar muitas vezes mais do que o dobro do que o preço do gado comum hoje por exemplo esse corte que eu tenho na minha mão é um Wagyu da Kenstar Agropecuária que foi classificado com o Marmoreio 10 onde uma tabela que vai de 0 a 12 isso foi pago ao produtor R$ 566 a rouba onde a rouba hoje custa R$ 235 então assim é uma coisa interessante ao produtor é uma garantia a nós frigoríficos é uma garantia aos nossos consumidores então assim parabéns a equipe técnica da associação parabéns a CNA que fiscaliza todas as associações e certificações legal né gente de ver isso ele é o quantos e onde estão os frigoríficos credenciados ao protocolo hoje e como que é feito esse credenciamento se um frigorífico estiver nos assistindo aqui e quiser comercializar um corte abater e comercializar cortes da raça Wagyu qual que é esse passo a passo hoje Dani os frigoríficos habilitados eles são são credenciados são vistoriados de acordo com o pedido do criador então hoje em torno de 22 frigoríficos já estão habilitados em diversos estados do Brasil o criador que ele está vamos dizer no norte do Amazonas né e ele quer realizar a certificação nós vamos fazer uma visita ao frigorífico verificar como que o frigorífico trabalha qual que é a inspeção que ele utiliza né e aí a gente faz uma vistoria habilita esse frigorífico junto ao CMA e automaticamente né pra fazer o trabalho de abate de zossa desses animais desse criador aí o técnico da associação vai fazer o acompanhamento de todos os processos dessa carne tá certo obrigado Eliel agora a gente também tem espaço pra um produtor rural nós convidamos o produtor rural Alexandre Aniquino pra falar sobre os benefícios de ser um participante do protocolo carne Rubia Galega certificada a nossa relação com o programa Rubia Galega começou há cerca de 15 anos atrás com as primeiras inseminações o programa Rubia Galega é uma parceria entre a GMG genética e o grupo Pão de Açúcar esse programa sempre prezou com a sustentabilidade ambiental social e financeira na parte financeira nós produtores rurais sempre tivemos um ágio perante a rouba comum pra fazer estimular as propriedades a permanecer no programa como é o caso da nossa nós lá na Água Preta passamos por uma auditoria anual feita pelo grupo Pão de Açúcar onde ele mede as questões sociais as questões ambientais e as questões financeiras também nós estamos muito felizes com o programa porque nos levou a acessar o consumidor final algo que a gente não tinha acesso antes era somente venda a frigorífico a preços comuns então pra gente foi nós achamos foi uma estratégia correta participar desse mercado diferenciado e além disso levar um produto de qualidade aos consumidores Obrigada Eduardo então na sua apresentação você falou que o programa conta com 18 produtores que estão localizados no Mato Grosso do Sul o Alexandre é um deles mas e a carne Rúber Galega onde ela pode ser encontrada em nível nacional como que funciona isso? É Dani é assim os produtores nós temos dois em São Paulo um no Goiás e 15 produtores no Mato Grosso não é Mato Grosso do Sul é Mato Grosso a carne de Curitiba pra cima no Brasil é onde tem a rede de distribuição do pão de açúcar através das bandeiras extra e pão de açúcar então essa carne está presente em todas as lojas da companhia com as bandeiras extra e pão de açúcar e tem um ponto importante também Dani que você que você tinha comentado o Paulo também o próprio Eliel uma das coisas que a gente percebeu ao longo desses anos como consumidor do pão de açúcar é a carne do dia a dia ele não quer gordura então a primeira coisa que o pessoal faz quando vai comprar uma carne chega ali no açougue se ele vai levar a peça ele pede pra que se tire essa gordura aparente só que no caso quando a gente compra carne nós estamos comprando por quilo e automaticamente aquele que não gosta de gordura ele tem que tirar então esse é um cuidado também que a gente percebeu em relação aos consumidores de sempre solicitar que se tire essa gordura externa principalmente pelos pelos atributos de saúde humana entendeu entendi muito obrigado Eduardo Paulo eu queria falar com você um pouquinho a gente falou bastante aqui sobre as carnes que atendem mercado interno esses protocolos eles atendem mercado interno mas a gente também queria saber se dá para o produtor brasileiro ir um pouquinho mais longe você acha que hoje é possível atender o mercado externo também sim sem dúvida a questão do mercado externo é muito mais relacionada ao volume de entrega dos contratos firmados então a gente vê que não existe hoje nenhum certificado sanitário internacional que traga restrição a questão racial dos animais então existe sim a possibilidade de internacionalizar os produtos dos programas de certificação levando então junto com os frigoríficos parceiros nas feiras internacionais a uma tabela específica com os valores das carnes certificadas no caso cada associação tem a liberdade de fazer esse trabalho junto aos frigoríficos parceiros e poder então fechar contratos com agentes externos com empresas importadoras para poder levar sim a carne certificada para fora do país com o selo de rotulagem o selo de rotulagem dos programas de raças bovinas aqui realizado no país Obrigada Paulo eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer para os dois eu vou fazer primeiro para o Eliel e depois eu vou fazer para o Eduardo os dois vão responder para a gente porque é uma pergunta que apareceu ali no Facebook no YouTube a pessoa que perguntou foi Diego Costa ele pergunta assim são duas raças com características distintas e que ainda não são tão conhecidas pelo produtor nacional como está o crescimento dos rebanhos nos últimos anos qual é a estratégia para atingir mais produtores por favor Eliel Bom realmente o trabalho que a associação faz de fomento de divulgação dessa carne dessa raça é muito importante pensamos que o que hoje o consumidor ele ele aceita a carne de o aguil quando ele faz a degustação dessa carne que ele vê que o sabor é totalmente diferente de tudo que ele já consumiu até hoje então o mercado de produção o mercado comprador de carne está sendo muito grande consequentemente atrai muito o pecuarista a raça aguil você consegue trabalhar com essa garantia de qualidade tanto no puro e também tem sido muito importante nos cruzamentos que estão acontecendo através do cruzamento você consegue com menor valor genético através de doses de sêmen você consegue compor uma carne de qualidade então o aguil em cima de outras assas sendo f1 sendo outras assas cruzadas a gente consegue agregar muito essa questão de qualidade e no caso do puro extremos marmoreios e eu acho que a questão da verticalização comercial o pecuarista está se tornando um produtor também está abrindo uma empresa de carne isso vamos dizer que concretiza todas as etapas ele consegue realmente evitar brigas consequentes com frigoríficos e assim ele traz o frigorífico como apoiador pela prestação de serviço e consegue ser marcado no mercado de carne de qualidade pela sua história pela sua marca isso que faz com que a raça do aguil cresça no Brasil ótimo Eliel eu vou direcionar a mesma pergunta para o Eduardo Eduardo como está o crescimento dos rebanhos nos últimos anos qual a estratégia para atingir mais produtores então Dani como eu disse ali na apresentação nós começamos em 2005 onde todo o nosso trabalho ele é exclusivo para o grupo Pão de Açúcar a rede de varejo nós começamos ali em 2005 com cerca de 15 mil inseminações 2019 120 mil esses 55 60 mil animais que vão nascer eles são acompanhados e 100% dessa produção vai para o Pão de Açúcar o que nós estamos fazendo até para o crescimento da Rúbia Galega aqui na América são dois pontos o primeiro fora do Brasil no Uruguai a gente já tem um programa estabelecido onde nós estamos fazendo um cruzamento ali com as raças a berdinha angus o próprio angus o cara preta também e essa carne é toda direcionada para Europa Japão e Estados Unidos ali já é um dos trabalhos que está em andamento no Brasil o que nós estamos fazendo e a nossa forma de atuação a gente trabalha sob demanda então no caso Pão de Açúcar a gente atende a demanda deles atual o que nós estamos fazendo é criando um novo programa que não vá com o varejo mas sim para que a gente busque mercado externo exportação aí alguns países que a gente já está fazendo alguns testes e assim por diante e aí no momento que a gente tem os contratos em mãos aí sim que a gente inicia a produção com os produtores o que nós fazemos é sempre trabalhar sobre demanda e tudo contratado porque é uma maneira mais fácil de que o produtor ele não se meta em aventuras a gente já viu aí na pecuária muitos programas que começaram pararam dentro do mesmo ano que começaram entendeu então a gente tem um pouco dessa preocupação é trabalhar sob demanda acho que é uma maneira correta muito clara muito transparente e objetiva de fazer o crescimento das raças que a gente trabalha aqui inclusive a Rúbia Galega muito obrigado Eduardo antes da gente finalizar eu tenho mais duas perguntas e eu vou fazê-las bem rapidinho aqui é Rita Monteiro onde eu encontro a carne da raça Rúbia Galega aqui no supermercado pão de açúcar em Brasília ela tem um preço muito elevado quando comparada às carnes não certificadas Eduardo olha em Brasília ela encontra tanto no extra Kátia tanto no extra quanto no pão de açúcar tá o preço uma das coisas que o pão de açúcar até como estratégia deles é que o preço seja muito próximo a carne de mercado como sendo uma forma dele fidelizar também o seu consumidor e saber que ele tem como oferecer um produto de altíssima qualidade um produto totalmente padronizado esse produto a gente pode passar nas 18 fazendas é o mesmo animal nas 18 fazendas é uma característica da raça essa padronização e ela vai encontrar isso também no corte que ela deseja é um corte com pouca gordura extremamente macio e totalmente padronizado Obrigada Eduardo então vamos para a última pergunta aqui para o Paulo Paulo tem produtor do maior rebanho do Brasil também assistindo a nossa live a nossa live